Música Quero chamar a todos desta manhã com a paz gloriosa e com o círculo maravilhosa do Senhor Jesus Cristo Amém Nosso coração está alegre mas muito alegre mesmo por tudo aquilo que nós temos dito Deus fazer desde a abertura deste décimo terceiro encontro dos senhores missionários da última hora porém há uma pontinha de saudade e eu creio que ela vai aumentar porque estamos hoje no último dia hoje a noite estaremos terminando este trabalho e só no ano que vem isso que Jesus não dirá até lá mas também vamos nós estamos aqui nessa manhã e quando se trata do amanhã missionário eu costumo dizer que é um trabalho de reflexão é um trabalho diferente do que mais trabalha hoje os irmãos viram e aqui estão os testemunhos onde a carne nós pregávamos pregávamos e não somente a que a saber mas saber aquelas boletas do cidadão e aquele que nunca tinha vestido os irmãos os seus inimigos inferiores o Espírito de Deus voltou a casa e tomou e ele desceu tudo e saiu por aí a noite também não tinham quantas pessoas foram curadas mas esta manhã é um trabalho diferente o Espírito de Deus vai tocar nos corações e eu acredito que muitos que estão aqui nesta manhã serão marcados pela chamada para a obra missionária e eu tenho certeza meus amados irmãos que a ter sentido de Deus tocar eles não vão resistir e tenho certeza que as igrejas vão de um tempo determinado por Deus enviar essas pessoas para o campo missionário porque a hora é avançada e me faz nesta manhã ouvir as palavras do Senhor que é do Cristo quando o testemunho ao lado do Seu Ministério aqui na Terra eu te disse do bem que passamos a obra daquele que me vi hoje enquanto é dia porque a noite vem quando não se pode mais trabalhar muitas pessoas têm chegado para mim e tem visto bastante eu não sei como o Senhor aguenta pregar todas as semanas do ano viajar para o Brasil esse Brasil não me mais Deus para o Senhor ainda que ele volte para cá eu digo para os irmãos esta manhã eu estou aprovechando o tempo Deus falou-me há pouco tempo atrás quando eu estava ministrando a palavra no trabalho lá na capital do Estado da Paraíba era uma manhã gloriosa como esta aquele templo que comporta 5 mil pessoas estava super rodado de repente Deus toma um vaso seu ele vem até o destino púlpito e Deus disse que o João aproveita o tempo aproveita o tempo aproveita o tempo e eu estou aproveitando pois meus irmãos pouco tempo nós temos pouco tempo resta a igreja está se despedindo da terra e nós ou fazemos a obra missionária agora ou não faremos nunca mais Deus está dando a última oportunidade e por isso vamos gastar nossas energias vamos aplicar os recursos que temos nesta obra porque há uma recompensa é melhor é melhor morrer gasto na obra de Deus do que morrer enferrujado é melhor você morrer em pé com uma vela que se costume a cada instante do que morrer paralisado sem fazer nada para Deus nesta manhã abra a bíblia e antes de ver eu quero fazer um apelo hoje o transporte o carro o automóvel que nos traz sempre aqui até o lado ele nos deixou um pouco mais distantes foi muito bom porque nós viemos andando e eu vi muitas pessoas totalmente desligadas do que estava acontecendo aqui pessoas comendo pessoas passeando e eu peço agora encaristamente em nome de Jesus meu irmão durante esse trabalho não coma nada não compre nada agora não passeia fique parado porque Jesus quando foi alimentar aquela multidão de que havia só de homens cerca de 5 mil Jesus não mandou que ele ficasse andando para lá e para cá porque para comer bem para se alimentar bem é preciso estar parado e melhor ainda sentado Jesus disse manda que eles se assentem devido a essa multidão em grupo de 100 e de 100 e que eles fiquem assentados sobre a relva e dá-lhe voz de comer você andando você não vai entender nada não vai ouvir nada não vai compreender nada e nem vai ser tocado pelo Espírito de Deus mas se você parar e se concentrar aqui nessa reunião e se ligar no truco da graça Deus sem dúvida vai falar ao teu coração vai fazer uma obra na tua vida e por isso eu peço a você que está andando que está comendo ou bebendo deixa o churrasco para depois deixa o chiclete para depois deixa o cachorro o crime para depois vamos comer agora maná do céu vamos alimentar a nossa alma espiritual nossa vida espiritual vamos alimentar a nossa alma vamos abastecer do pão quente que desce que desce lá do alto que desce do forno de Deus 1 Samuel capítulo 16 eu quero ler o versículo 1 e neste versículo eu quero apenas uma porção muito pequena que depois vocês vão repetir comigo nos diz a palavra do Senhor Deus falando para o profeta Samuel então disse o Senhor a Samuel até quando terás dó de Saúl havendo eu rejeitado para que do reino sobre Israel enche o teu vaso de azeite que vem e te arqueei a Jessé o Belemita porque dentre os seus filhos me tenho provido de um reino agora todos repitam comigo assim enche o teu vaso de azeite e vem e enviar-te-ei digam comigo enche o teu vaso de azeite e vem e enviar-te-ei outra vez enche o teu vaso de azeite e vem eu enviar-te-ei se podem ser dados por favor que eu passo uma nota meus queridos irmãos e meus espíritos amigos o povo de Israel estava vivendo mas um momento difícil na sua conturbada história naquela ocasião Deus havia rejeitado a Saúl para que ele não reinasse mais sobre aquele povo consequentemente o trono daquela nação estava praticamente vazio e foi exatamente naquela hora sobria naquele momento terrível que Deus convocou o seu servo que Deus convocou o profeta Samuel para que ele realizasse uma obra da mais alta expressão uma obra da mais alta importância uma obra da mais alta relevância que era um dia o substituto de Saúl que era um dia da dia rei sobre Israel e o que ele chama atenção é que para uma obra como aquela Deus não insistiu muito do profeta Deus não insistiu muita coisa hoje dia quando alguém precisa de um emprego quando alguém se apresenta numa determinada indústria num determinado lugar em busca de um emprego há uma exigência muito grande para essa pessoa ser admitida e ser aceita mas Deus não Deus só exige o necessário e o que Deus exigiu de Samuel para que aquela obra fosse realizada não é que Samuel fizesse um curso de linguística porque aliás não havia tempo para isto o que Deus exigiu de Samuel não é que ele fizesse um curso de teologia não é que ele fizesse um curso universitário mas o que Deus exigiu de Samuel foi o indispensável Deus exigiu de Samuel que ele enchesse o vaso de azeite enche o teu vaso de azeite vem e enviar que ei a Geté o Belenita porque vem dos teus filhos me tem o profundo de um rei Samuel poderia falar muitos idiomas Samuel poderia ser um intelectual Samuel podia ser o que fosse mas se ele não tivesse um vaso cheio de azeite o propósito de Deus a vontade de Deus a obra de Deus não teria sido realizada e enquanto estava pensando nisto esta manhã Deus me falou assim João diz para aqueles que estarão lá esta manhã que eu continuo exigindo o indispensável digam para essas pessoas que a minha obra ela não é feita apenas por homens intelectuais ela não é feita apenas por pessoas que conheçam homilética que conheçam teologia sistemática por pessoas que veem um anel do dedo e um curso superior mas a minha obra é feita por crentes que venham vaso cheio de aceite aleluia nós podemos ter muito conhecimento nós podemos ter muita sabedoria nós podemos ter muita disposição nós podemos ter muita vontade mas mas se o vaso não estiver cheio não vai fazer nada para Deus missões se faz no poder do Espírito Santo missões se faz com um vaso cheio de azeite e sabeis porque porque o crente com vaso vazio de azeite ele é um crente atrapalhado o crente com vaso cheio de azeite é o crente que atrapalha satanás o crente com vaso vazio de azeite é o crente que dá trabalho o crente com vaso cheio de azeite é o crente que trabalha o crente vazio de azeite é o crente que se arrasta mas o crente com vaso cheio de azeite é o crente que O crime com vaso vazio de azeite, é um crime gelado, o crime com vaso cheio de azeite, é uma labareta de fombo, o crime com vaso vazio de azeite, é um crime carnal, o crime com vaso cheio, é um crime espiritual, O crime com vado vazio de azeite é um crime calado, é um crime mudo, o crime com vado cheio de azeite é uma testemunha, é um crime que fala, é um crime que pega, é um crime que incomoda o inferno, o crime com vado vazio de azeite é um crime influenciado, o crime com vado cheio de azeite é um crime que influencia, o crime com vado vazio de azeite é um crime mundano, o crime com vado cheio de azeite é um crime santo, é um crime espiritual, o crime com vado vazio de azeite é como a tartaruga com as pernas para cima, ele faz muito movimento, mas não sai do lugar, mas o crime com vado cheio é como uma locomotiva de Deus, não há diabo que a vente, não há demônio que o acompanha, e por isto, nesta manhã, a ordem de Deus é esta, enche o teu fado de azeite, venha e enviar-se mal! Incha o seu fada, meu irmão, incha o seu fada, meu irmão, porque está dentro de uma coisa, O diabo não tem medo de crente vazio Crente vazio, ele é quem tem medo dos demônios Eu me lembro de uma certa ocasião Eu estava em uma determinada cidade E ali onde eu estava hospedado na casa De um irmão presbítero da igreja Onde eu estava pregando Havia uma mulher E aquela mulher tinha passado a noite anterior Oh, gemendo Eu ouvi o gemido daquela mulher Aquilo me doía no coração e na alma E quando foi no dia seguinte Assim que eu acordei Eu chamei aquele irmão e lhe perguntei Meu irmão, o que acontece aí na casa de Tim? Eu passei a noite ouvindo um gemido E ele disse que é uma senhora Ela é portadora de uma doença E eu disse, me leva lá irmão Vamos orar por ela E aquele irmão me levou Observem Não era um simples medo da igreja Não era um congregado Era um presbítero da igreja E nós fomos àquela casa E quando nós chegamos ali O Espírito de Deus me fez sentir Que aquilo não era enfermidade nenhuma Álvaro Aquilo era demônio na vida daquela mulher E eu peguei a palavra de Deus Me lembro como se fosse agora E eu abri em Mateus capítulo 10 Quando o Senhor Jesus Cristo Deu autoridade aos seus discípulos Para curar os enfermos E expulsar os demônios E quando eu li esse texto sagrado Porque irmão diabo não se comode Diabo não se abala com conversa afiada Diabo respeita É a palavra de Deus É esta palavra E quando eu acabei de ler Aquela mulher deu um salto em cima da cama Ela ficou reta como uma vara E depois caiu em cima daquela cama Completamente transfigurada Quando eu procurei o presbítero Ele estava escondido atrás da porta Eu disse Vem irmão Ele disse Eu estou assustado É assim Cripe com o vaso cheio Ele não pode fazer missões Ou melhor com o vaso vazio Não pode fazer missões Porque é um crente medroso Agora ele com o vaso cheio Ele tem comissões Porque ele é respeitado pelo inferno Ele é respeitado por Satanás Ele é respeitado pelos demônios Ele tem o aval do céu Oh aleluia Enche o teu vaso de azeite e bem O próprio Jesus 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 O primeiro missionário E eu quero dizer uma frase Nesta manhã Para vocês que estão aqui E que frase é esta Pastor Jovanda É que Deus só tinha um filho E fez deste o missionário Deus só tinha um filho E deste ele fez o missionário E Jesus veio aqui a terra E por que ele foi bem sucedido Por que? Por que está escrito Lá no livro do profeta E daí este capítulo 561 O profeta Estava profetizando O profeta estava falando Daquele missionário Daquele missionário que viria E o profeta diz assim O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim Por que ele me ungiu Para pregar Para pregar Com as novas Aos cativos Para abrir prisão Aos presos Para pôr em liberdade Os que estão Enclavurados Para anunciar o ano Aceitável do Senhor E quando Jesus surgiu No cenário da Palestina Para começar A extraordinária obra Que o Pai lhe havia confiado Nos diz a palavra de Deus Que quando ele foi batizado Nas águas do Rio Jordão Por João o Batista Diz a Bíblia que os céus se abriram E quando os céus se abrem Alguma coisa tem de acontecer Deus não abre o céu apenas por abrir Quando os céus se abrem Alguma coisa tem de acontecer E não é coisa pequena É coisa grande Extraordinária E diz a Bíblia que quando eles estão nas águas Os céus se abriam E o Espírito Santo desceu sobre ele Em forma corpórea de uma pomba E estava cumprida Aquela palavra vaticinada Pelo profeta Isaías E mais tarde Jesus chega Lá na Galileia Numa das sinagogas Era um dia de sábado Não é que Jesus fosse sabatista É porque ele aproveitava o dia de sábado Que havia mais gente na sinagoga E quando ele chegou ali Olharam para ele E viram que ele era um visitante Ele não era um frequentador assílio Da sinagoga Era um visitante Então o homem que estava ali dirigindo Aquele trabalho naquele sábado Pegou o rolo Pegou a palavra E entregou para que ele lesse Assim como se faz hoje nas igrejas Quando se tem um visitante Aí se chama E lhe dá a honra de fazer a leitura oficial Faça você Você está aí Vem cá você aí Vem fazer a leitura Neste sábado E Jesus abriu exatamente Na profissia de Isaías E leu o espírito do Senhor Jeová E me ungiu E quando ele acabou de ler Essa escritura Ele disse Hoje se cumpriu Essa escritura E ampe de vocês E assentou-se numa cadeira Aquela cadeira estava reservada Por muitos e muitos anos Reservada para quem? Para o Messias Era para ele que estava reservada Ele ocupou o seu verdadeiro lugar Jesus tem que ocupar O verdadeiro lugar da sua igreja Ele tem que ocupar O verdadeiro lugar Porque se não ocupar A igreja não faz missões E ele disse Hoje se cumpriu E diz a Bíblia que os olhos de todos Estavam fitos nele Jesus foi ungido Jesus ele teve Próprio ele teve que encher O vaso de azeite Para fazer a obra Agora tem uma coisa Quando ele abria a boca Os demônios se retiravam Jesus não fazia estardalhar Há muita gente que levanta poeira Para escutar demônio Tem gente que mete a Bíblia na cabeça do endemoniado Tem gente que manda tomar um gole d'água Tem gente que manda tomar Uma colher de chá De azeite que trouxe de Jerusalém Uma pitada de sal Satanás não respeita nada disso Ele respeita É o poder de Deus Que está na vida do Cristo Quando Jesus falava O inferno tremia Quando Jesus falava Os demônios corria E o povo admirava a sua doutrina Porque ele falava como quem tinha autoridade Ele não era um fariseu vazio Ele não era um publicano Que só conhecia a letra Ele tinha um vaso cheio de azeite E por isso Ele construiu a obra Que o Pai lhe confiara Os apóstolos Jesus nos convocou Jesus é o desagrante de comissão Eu vejo Três coisas do ministério de Jesus Ou melhor Três ordens de Jesus Para os seus discípulos Primeiro Jesus disse assim Vinga por fim Depois Jesus não disse assim Diz Não Vinga por fim Aí disse agora Ficai Ficai aonde? Ficai em Jerusalém Pra que ficar em Jerusalém? Nós queremos ir Não é pra ir agora Primeiro você vem Depois você fica Até que do alto Sejais revestidos De poder Atos 1 e 8 Mas recebereis a virtude Do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E sereis testemunhas Em Jerusalém, Judeia, Samaria Até os confins da terra Até os confins da terra E depois que vocês recebereis a virtude Depois que vocês encheram o vaso Agora vocês podem ir Vocês podem ir Vocês podem ir Vejam a sequência do texto Este O teu vaso de azeite E vem E enviar-te É primeiro encher o vaso Deus nos trouxe aqui Para encher o nosso vaso Deus te trouxe aqui Para encher o teu vaso Se você tem chamada Se você tem desejo Missionário Primeiro tem que vir Para encher o vaso E depois você vai E faz a obra E há frutos E o Senhor é glorificado Eu vi outra noite O pastor nisso Daqui o suscrito Testemunho O relatório Permita o pastor nisso Do seu filho Que está na Rumei Como a alma está crescendo Militando as pessoas Já fala por quê Porque ele encher o vaso Se está aí com o vaso vazio Vai voltar com a mala Nas costas De acertar do lado E vai chegar Com aquela desculpa Que é muito conhecida O povo lá é muito duro Tem gente que fracassa Quando vai para o campo missionário Aí vem com a desculpa Ah, pastor divino Ah, pastor brada O povo lá é muito duro O povo não quer evangelho não Não existe coração duro Para evangelho pregado No poder do Espírito Não existe Não existe coração duro Para evangelho pregado No poder do Espírito Aí os discípulos Foram para Jerusalém Vamos esperar Dizem que nós temos que ficar Mas teve Alguns que se pacientizaram Ficaram tão aprestados Que disseram Não, no primeiro dia A gente aguenta Tem muita gente assim Irmão que se apresta Para ir para o campo missionário Vai antes do tempo Também volta antes do tempo Não faz lições Faz turismo apenas Gasta o dinheiro da igreja E não ganha uma alma sequer Tem que esperar o tempo Tem que ter paciência Tem que encher o vaso E aqueles que não tiveram paciência Caiu fora Há muita gente assim Que chega num congresso Como este E diz Eu vou ser missionário Mas é bonito Olha Eu vou ser missionário Eu estou aqui No meio dessa multidão Eu estou pendurado Aqui nesses muros Eu estou Nem posso nem entrar E eu sendo missionário Eu vou sentar lá em cima No púlpito Eu sendo missionário Eu vou ter primazia Tem muita gente Que pensa nos privilégios Apenas nos privilégios Mas não pensa Na responsabilidade Aí acha bonito E se impacienta E se apresenta Eu quero ir E eu quero agora E vai com o vaso badinho Não dura muito tempo O diabo põe ele pra correr E ele chega E muitos desses Acabam até se desviando Eles ficam tão frustrados Que se desviam E por isso é que o senhor Nos convocou E disse pra nós Enche primeiro o teu vaso Você tem chamado Eu sei que você tem Porque quem está chamando Sou eu Diz o senhor Agora aguarda Fica em Jerusalém Enche bem o teu vaso Enche bem o teu vaso Os discípulos esperaram Pelo menos quase 120 A dívida diz que quando Jesus Se despediu dos discípulos Era uma multidão E alguns escritores calculam Em cerca de 500 irmãos Interpretando aquela palavra Do apóstolo São Paulo Mas irmãos No dia de Pentecostes Só havia quase 120 Não havia 120 fechado Eu não sei se tinha 119, 118 Era perto de 120 Mas os que tiveram paciência Eles se encheram o vaso Diz a Bíblia que todos eles E sabe por que a Bíblia diz todos eles? Porque a primeira Bíblia diz assim Que ouviu-se o barulho Vejam que coisa gloriosa Veja quanta plenitude Tem esse texto sagrado A Bíblia diz que de repente Eles ouviram o vento Primeiro ouviram o som Como de um vento Temento e impetuoso Vejam A primeira plenitude O que foi que aconteceu? E diz a Bíblia que a casa foi cheia A casa foi cheia Isso é plenitude Primeiro eles ouviram o som Primeiro o vento encheu a casa Aquele som encheu a casa Depois eles tiram línguas Repartidas como o que de fogo E que começaram a posar sobre cada um Plenitude outra vez Não foi sobre alguns Foi sobre cada um Foi sobre todos Aí vem a terceira plenitude E todos foram cheios Do Espírito Santo Não foram os apóstolos Apenas todos O Senhor quer encher todos O Senhor quer encher do pastor Ao porteiro da igreja O Senhor não é mão de figa O Senhor não é mão de vaca O Senhor não é mão de rada Deus não quer abençoar a sua igreja Na parte do contagotas E nem na medida homeopática O Senhor quer nos dar um banho Na sua graça O Senhor quer a sua igreja cheia Cheia Cada grande cheio 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 E quando todos estavam cheios Então diz a Bíblia Eles abriram as portas do cenáculo Igreja cheia de azeite Não é uma igreja medrosa Eles abriram as portas do cenáculo Igreja cheia de azeite Não é uma igreja medrosa Igreja cheia de azeite É a igreja que tem coragem Igreja cheia de azeite É a igreja que tem visão Igreja cheia de azeite É a igreja que vai lá fora Onde os pecadores estão Arrancando as garras de Satanás E dizer que está aqui Jesus A missão da igreja aqui na terra É esvaziar o inferno E povoar o céu Eu estava pensando um dia na igreja primitiva Quem aqui não já pensou na igreja primitiva? Todos nós pensamos E admiramos E eu um dia estava meditando e admirando Júlio, sabe o que Deus disse para mim? Gilmar Diz para o meu povo E eu vou dizer nesta manhã Que eu, meu povo, não precisa E não deve apenas admirar A igreja primitiva A igreja hoje precisa Experimentar o que a igreja primitiva experimentou Não adianta você admirar Um homem de Deus Se você não experimenta o que ele experimentou Não adianta ficarmos inalticendo a igreja primitiva Nós precisamos sentir o que eles sentiram Nós precisamos ter o que eles tinham Ali não havia crente vazio, não Ali era fogo no púlpito E lavaredas nos bancos Era fogo cerrado Porque, irmão Eu digo para vocês nesta manhã E digo para o diabo ouvir Para o inferno ouvir Para os ateus imaterialistas ouvirem Eu digo isto Com muita alegria no meu coração A coisa mais linda que este mundo pode ter Não é o homem subindo num foguete E chegando lá na lua Posando, não É bonito? É Mas não é a coisa mais bonita, não, senhores A coisa mais linda que este mundo pode presenciar Não são os transplantes de coração De córneas, de medula Feitos pela medicina São coisas maravilhosas O transplante de um coração Transplante de uma córnea De um rim De um fígado Álvaro É coisa muito grande É bonita Mas não é a coisa mais bonita, não A coisa mais linda que este mundo pode ver É uma igreja de crentes Com vaso cheio de azeite Porque numa igreja assim O crente tem visão Tem revelação Há línguas estranhas Há profecias Há poder de Deus Numa igreja assim O diabo não arma a sua baraca O diabo não arma a sua rede Numa igreja em que O crente tem um vaso cheio de azeite Satanás chega na janela A irmã diz O sangue de Jesus tem poder Ele corre para outra janela Outra irmã diz O Senhor te repreenda Ele vai na porta da frente E aquela irmã Cheia do espírito de Satanás Eu te ordeno Vai que mora daqui E o diabo diz Aqui não é meu lugar não Eu vou lá para o terreno de Macumba Eu vou para o centro espírita Aqui eu não posso Essa igreja está cheia de azeite Esses crentes estão com vaso cheio E eu não aguento Eu conheço uma história É uma história mesmo Que nasceu de uma mente muito fértil Uma mente crente O irmão disse Olha um dia eu estava pensando E é como se eu estivesse vendo O irmão contou Ele disse Um dia Satanás reuniu os demônios lá no inferno E disse Olha nós temos que impedir o crescimento da igreja Nós temos que impedir que a igreja faça missões Nós temos que impedir Quem está disposto Quem está disposto Aí saltou um demônio daqueles Bem forte Disse assim Eu estou disposto Aí saltou Disse eu estou disposto Ele disse Eu vou fazer um teste com vocês dois Vocês dois vão fazer um teste Vamos ver se dá certo Aí pegou aquele demônio Que se apareceu primeiro Disse você vai matar a igreja Aí mandou ele para aquela igreja Pegou o outro Disse você vai para aquela outra igreja Passado cerca De um mês Os dois demônios se encontraram Um estava gordo Corado Satisfeito No risado E o outro estava Parecia um recorreco de magro Parecia um caniço Aí o que estava magrinho E o rapaz perguntou para o outro Vem cá O que foi que eu fiz com você? Você desistiu nada rapaz Eu estou em uma igreja Uma igreja mundana Meu filho Lá é mini saia É micro saia Lá é bermudão É calça comprida Lá é o povo todo de cara borrada Lá as mulheres tem a sobrancelha Parece um mocega Assim para cima Lá tem mulher que parece homem O cadelo é curtinho Lá o pastor Não doutrina Lá o mundo entra à vontade Entra de todo jeito É piquenique Dia de sábado Domingo de manhã O posto está sol Os cantos vão para a praia É tanga É fio dental O pastor gosta de bater uma bolinha Tem um time de futebol na igreja E eu estou lá Lá se toma cerveja Lá se toma um whiskyzinho É uma igreja só site No domingo O templo se transforma Numa passarana de desfile Cada irmã mais vaidosa Tem irmã que é tão pintada Que mais parece um arara Em todas as cores É do cabelo à unha do pé E não é que o pastor vai na manicure E não é que o pastor faz as unhas E não é que o pastor Manda fazer as unhas nos pés E é todo brilhosinho E lá eu armei a minha rede Lá ninguém quer nada com oração não Lá ninguém quer nada com jejum não Lá não se fala em missões Eu armei a minha rede Estou me dando muito bem Me coço, durmo, rouco Ninguém me incomoda No culto não se ouve um amém No culto se ouve o barulho De uma mosca que voa Parece um melódio Parece que o Jesus dele está na sepultura Aí olhou para ele e disse E você rapaz O que foi que aconteceu Que está tão esforratado De madrinho Ele sai de mim Eu fui para uma igreja Que de madrugada Os crudias estão com a cara no chão Gêmeos e chorando Eu fui para uma igreja Onde se jejum De domingo a domingo Eu fui para uma igreja Que as portas estão fechadas Para o mundo Eu quero introduzir o mundo ali E quando eu chego com o mundanismo Miguel está na porta Com a espada desemboiada E diz Aqui você não entra Lá os crentes Estão de dia e de noite Chamando Me enche de poder Me enche de poder Me enche de poder É de dia É de noite Enche o meu vaso, Senhor Enche o meu vaso, Senhor Enche o meu vaso, Senhor Lá ninguém fala em futebol Lá ninguém fala Nas moras do mundo Lá é só azeite Azeite, azeite Azeite, azeite 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 Ela evangeliza Ela evangeliza de manhã Ela evangeliza de manhã Ela evangeliza à tarde Ela evangeliza à noite Ela está mandando missionários Para o campo Eu não aguento mais Eu vou dizer Para o meu chefe Que vou desistir Enche meu irmão O teu vaso De azeite E o Senhor vai te enviar Azeite 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 Aleluia 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 Vai enchendo Aleluia Cada aleluia Que você dá Cada glória a Deus É uma gota de azeite Que cai no teu vaso Cada aleluia Cada glória É uma gota de azeite Que caia Quanto mais glória Aleluia Mais rápido você se enche Enche o teu vaso De azeite Venha E enviar-te Azeite Se você cair Para o campo Tem que primeiro Encher o vaso Os discípulos Encheram o vaso E mais tarde Aparece Paulo Como abortivo Aí o Senhor Chama Paulo Aí Paulo Se entrega Aí Paulo O Senhor O que queres que eu faça O Senhor não diz Se vai Que mora pro campo Não Entra na cidade Paulo tinha uma capacidade Intelectual tremenda Paulo era um dos homens Mascudos do mundo E eu boto isso Sabe por quê? Porque tem bobinho aí Tem carnudo aí Carnudo E tem uma coisa Tem crente E até obreiro Que não está na cara não Está no osso Eu fico pregando No Rio de Janeiro Não vou dizer Vou dizer o milagre Mas não no nome do santo Para não fazer romaria E quando terminou o culto Foi um culto assim Um pentecoste Aí quando o pastor O Ciar Foi me levar Onde eu estava hospedado Ele disse Pastor Gilbano Deus te mandou aqui no tempo Eu digo Deus nunca me manda atrasado Deus só me manda no tempo Quem espera em Deus Só vai no tempo Eu não vivo me oferecendo A ninguém Eu não vivo dizendo Pastor Braga Vou marcar aqui na minha agenda Um atrasado pastoral Não faço isso Eu não me ofereço A ninguém Eu espero o tempo De Deus E pela misericórdia de Deus Não me falta convite É de janeiro a dezembro Até para 96 Já está chegando O convite Porque eu só vou no tempo De Deus E eu disse a ele Eu não vou para lugar nenhum Fora do tempo Mas me diz Por que eu sei Estou falando isso É porque o nosso pastor Ele está dizendo Que de domínio É de dar glória a Deus Porque tem visitante O visitante se escandaliza Visitante se escandaliza Com adultero de crente Com pecado de crente Com mal de estímulo de crente Mas com língua estranha não Com profecia não Pelo contrário Quando há a operação Dos dois Na igreja de João Para São Paulo Eles caem com o rosto Em terra E reconhecem Que verdadeiramente Deus está No meio da igreja Aleluia E o crente E o crente daquela igreja Ou de uma igreja Daquela do Rio de Janeiro Chegou para mim um dia Foi onde eu estava hospedado Foi onde eu estava hospedado E o crente Só que o coitadinho está com o vaso vazio Aí chegou lá com um anel No dedo do tamanho desse copo Deu um anel cheiro de grande arma Aquela pedra enorme Formada em psicologia Quero falar com o pastor Urbano Chamou, eu fui Me sentei na sala, ele sentou Aí começou a falar Aí faz banquete, irmão Porque irmão, escuta aqui, eu vou abrir uma parede Vou abrir um parede aqui Para dizer a palavra que Deus está me mandando dizer Tem muitos pregadores hoje Que são convenientes Eles pregam para agradar Prega para agradar Eu não vou pregar isso não porque vai Peripulando, vai desistindo E eu não venho mais aqui Eu não tenho medo Se me fechar uma porta, Deus abre mil Eu tenho um compromisso com Deus Para falar o que Deus me manda falar Seja onde for E tem muita gente que tosse o nariz Pode toser o nariz Pode toser o olho Pode toser a boca Pode ficar todo torto Eu não estou nem aí Pode ficar engenhado no puto Pode babar de raiva Eu não tenho medo Porque quem me manda é maior Oh, aleluia Pastor Gilbano O senhor está enganado Eu digo, estou irmão Me provo que eu estou enganado Ele disse, depende de cultura Vaidade é cultura E eu deixei ele parar Eu dei corte Me lembrei quando eu era criança Quando eu era criança Menino Só estava papagaio Quando eu tinha um dinheirinho a mais Eu comprava um carretel de linha O maior que tinha E dava toda a linha Eu queria ver o papagaio sumir Quando eu estava quase sem enxergar Eu cortava a linha Ele ia embora Eu fiz isso com o irmão Dei o carretel todo Pode falar E ele falou Ele falou Isso é cultura E acabou com o nordeste Acabou com o nordeste Aqui é Rio de Janeiro Pastor Gilbano Aqui é a cidade maravilhosa O senhor mora lá no nordeste Esse negócio de vaidade Depende da cultura do povo Pastor Gilbano A cultura aqui é muito grande A igreja lá é muito culta E quando ele terminou de falar Eu disse só uma palavra Eu digo, é mentira De satanás Irmão Não depende de cultura Depende de temor a Deus Com uma palavra Eu fechei a boca do diabo E eu disse Eu vou provar Paulo era um dos homens Mais cultos da sua época E tu irmão Tu não tens Nem um pingo Da cultura de Paulo Eu disse Eu sou pra Paulo Tu estás no mobral Tu estás no mobral Tu estás cumprindo letra E para o céu de cultura Ele disse Sede meus imitadores Como eu sou de Cristo Jesus E para o céu de cultura Ele disse Desde agora Ninguém me inquiete Porque eu trago no meu corpo As marcas do Senhor Jesus Cristo E para o céu de cultura Ele disse Já estou crucificado com Cristo Vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim E eu tive a impressão Que o irmão que tirou o anel do dedo Ele escondeu o anel Ele baixou a cara E eu quero dizer Essas irmãs que estão aqui Vestidas como santas mulheres de Deus Esses homens que estão aqui Como os homens de Deus devem ser Não são quadrados Não são ignorantes não Aqui tem pessoas formadas Mas ande da forma cura Ande do anel Há o temor de Deus Em nossos corações Em nossos corações Os demônios já bateram a retirada a mais de 300 quilômetros por hora A glória de Deus está aqui neste ginásio O azeite está escorrendo Azeite pingando por essas colunas Azeite pingando nessa cobertura Azeite, enche o teu vaso Enche o teu vaso Enche, venha e enviar-te Pau! Ih, alabaceta Oh, que coisa Oh, coisa gostosa Será que vai me andar com a tarde e a noite? Eu não sei Está tão gostoso, irmão Que eu não sei que hora eu vou terminar Tá, se é uma coisa que eu não sei É a hora que eu vou terminar Quem quiser ir embora, vá Quem quiser ir embora, quem quiser ir embora, pode ir Agora, quem quiser encher o vaso, vai ficar Pau! Senhor, o que queres que eu faça? Ah, o senhor não disse, vai e prega, não Entra na cidade Entra na cidade Primeiro tem que vir Tem que vir Fica lá, baixura Venha 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 Primeiro tem que vir Entra na cidade Não é agora Não é agora Não é agora Aí o Jesus que apareceu a Paulo Foi lá onde estava Ananias Ananias Pronto, senhor O que queres que mim? Olha, eu quero que você vá lá na rua O chamado direito E você vai encontrar um homem chamado Paulo Senhor Não, esse homem, olha Esse homem persegue os seus céus A gente já nos vem Ele veio pra cá com cartas Para prender todo mundo e levar pra lá Não, senhor Vai Porque este é para mim um vaso escolhido Para levar a minha palavra Perante as autoridades de Israel Paulo foi um dos maiores missionários da história Da igreja Toda a Ásia ouviu a palavra Toda a Ásia foi evangelizando Mas Paulo veio Aí Ananias disse assim, senhor É Agora tu vai lá E vai lá e vai fazer uma coisa Tu vai adorar por ele Aí lá vem Ananias correndo Aí chegou de rua Que é uma direita É aquela linha O número É aquela linha É lá Deixa eu ver Quando ele entrou Paulo estava de joelhos Estava de joelhos O vaso ciência de joelhos Não é de pé nem dormindo Não é de joelhos Lá estava Paulo de joelhos E a saudação de Ananias Falta Paulo O senhor que te apareceu na estrada Me mandou aqui Para que eu ore por ti Empunha as minhas mãos sobre ti E tu sejas cheio Do Espírito Santo Fica na batalha Agora tá bom Agora tá bom Tem cultura Mas tem azeite Só cultura Vai pro formalismo Não vale a pena Tem que ter cultura Se você pode Faça PHD Não faça só Merchadão Amazonei Agora não se esqueça Cultura E Azeite Cultura e azeite Azeite e cultura Aí não tem que aguentar Porque Deus usa Quem não tem cultura Usa A hora usa naquela área Pedro foi usado Extraordinariamente Mas quando foi pra falar Os atelienses Deus não usou Pedro Usou Paulo Foi um crente Cheio de cultura E cheio de azeite É uma maravilha Paulo cheio de cultura E de azeite Ele falou em Atenas O berço da cultura E os gregos Caiu no queixo Quem esqueceu O que é isso Eu não conheço mais Esse senhor não sabe Vamos lá pro Areópago Vamos lá pro trono dos sábios Tem que ser lá Perando o rei Agripa Ele pregou De uma maneira Ele falou Que o rei chegou a dizer Ao melhor O governador Foi quem disse E Agripa Quase era crente Tem que dizer Eu sou quase crente É o rei Agripa Mas o governador Não aguentou Quando Paulo Cheio de azeite De cultura Começou a falar Ele disse Paulo As muitas letras Que fazem delirar Não era muita letra Era letra Mas era muita azeite Tinha mais azeite Do que letra Aleluia Era mais azeite Do que letra A letra mata Mas o azeite Vivifica Oh, Paulo De Sureia Não aguento mais Paulo Para Porque se não Me torna um crente Também para Porque é um crente Com um vaso Cheio de azeite Irmão Oh, não tem quem aguente Arranca a água Pregar com o vaso vazio O pecador Sai do corpo Na calçada da igreja Acendo um cigarro Ou um charuto Ou um cachimbo Dentro do culto Ainda tira Aquele que reemboque Ainda no culto O cara está vazio Irmão Não tem nada Ele está casa cochilando Porque nem sai Seu samba Faz o povo dormir Irmão E a pessoa Lenta lá no culto Querem cochilar Não tem azeite Sabe uma coisa Eu vou cheirar aqui Um torradozinho Para ver se eu acordo Aí começa a espirrar no culto É porque não tem azeite Tem torrado Aquele pózinho maligno Que vicia a pessoa Coloca aqui E fica estirando Quando sai na porta do templo Começa a amassar fumo Mas quando tem azeite O pecador chora Gêmea E diz como disseram O Dito em Pentecoste Pedro não pegou uma mensagem De dar homilética não Pedro não conhecia homilética não Pedro não passou por seminário não Mas porque tinha azeite Eles disseram Varões e irmãos O que devemos fazer Para que sejamos salmos Pedro com um vaso cheio de azeite Com um sermão Ganhou quase três mil Para Jesus Com um vaso vacio Pega três mil sermões Para ganhar um para Jesus Por isso é que o Senhor Está dizendo Enche o teu vaso de azeite E Paulo encheu E foi Foi Agora veja o ministério de Paulo Veja a obra que Paulo fez Só a eternidade irá revelar As salmos que Paulo ganhou Cheio O ano passado eu estava aqui pregando E o irmão estava aqui E ele disse Pastor irmão Ore por mim Ore para encher meu vaso Eu tenho chamada pastor Agora eu quero ir cheio Eu impus as mãos sobre ele Orei Quando eu cheguei aqui Quinta-feira Que me encontro com aquele irmão Aliás eu estava sentado ali Ele viu onde eu estava Me dá um abraço pastor Eu já estou no campo Porque primeiro ele encheu o vaso Quer ir para o campo Quer fazer missões Quer ganhar almas por reino Enche o teu vaso de azeite Venha E o Senhor está dizendo E enviar-te Ei Jesus não é povo irmão Para mandar vasinho Porque vai ser uma decepção Uma vergonha Jesus manda cheio Quem vai vazio Vai por conta própria Agora enviado por Jesus Vai cheio 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 Agora deixa eu te fazer Uma pergunta aqui Deixa eu te fazer uma pergunta Quem quer encher o vaso Nesta manhã Levanta a mão Fica com a mão levantada Regista aí irmão Presta a câmera Regista aí Regista Regista aqui também Em cima do pulpo Quem quer encher o vaso Regista isso aí Regista Pastor Cizinho Está sendo registrado Marcos Você pode dizer Não eu não falei nada Não levante a mão Está aqui o registro Levantou Levante a mão Quem quer encher o vaso Quem quer encher o vaso Levante a mão Agora vira para cá Faz também aqui Regista aqui também Regista com outra câmera Com essa mesma Regista Quem quer encher o vaso Levante a mão Levante a mão Levante a mão Baixa a mão Mas sabe por que eu fiz isso Porque para encher o vaso Tem condições Para encher o vaso Tem que preencher As condições estabelecidas por Deus Não é chegar assim e encher não Tem condições Tem condições Tem um preço Isso é bom porque tem um preço Coisa boa é paga Coisa boa é quando é paga A gente só valoriza O que custa caro Você vê aí o playboyzinho Na linguagem antiga Que hoje não existe mais essa palavra Né? Ninguém fala mais Pedindo para o pai Ele não dá valor o carro Ele mete no buraco Ele bate, bate Vira Porque não custou nada para ele Ele vira um pai da outra Agora vê um pastor Um aperteiço É com o carrinho bem devagarinho Né, Júlio? Nos buracos Para bem devagarinho Porque sabe quanto custou Custou muito suave Muita lagra Muita jejum Muita oração Então tem valor Tudo que tem preço Tem valor Para encher o vaso Não é de qualquer maneira Não Ah, eu vou chegar no reto que eu estou E vou encher não Você disse que queria E eu vou dar receita Se você atender essa receita Você vai sair daqui de vaso cheiro Mas se não agradecer essa receita Você vai sair vazio Qual é a receita, pastor irmão? A primeira coisa para encher o vaso de azeite É que você tem que se esvaziar Aqui está esse copo cheio De quebiado Se eu quiser encher esse copo Ou outra coisa Eu tenho que tirar essa água Para esvaziar Deixar o copo vazio Porque senão não vai encher Está cheio A lei da física diz isso Que dois corpos Não podem atingir o mesmo espaço O mesmo lugar no espaço Ao mesmo tempo Tem que ser um ou outro Isso aqui está cheio de água Para eu esvaziar Ou para eu encher de outra substância Eu tenho que esvaziar Assim é a lei espiritual Assim é no reino do espírito Você quer se encher de azeite? Então se esvazie Se esvazie desse temperamento violento Que você tem E tem crente até Que acha que é grande coisa Eu sou crente Mas sou temperamental Jesus está dizendo Eu não quero crente temperamental Eu quero crente espiritual Eu sou crente Mas ninguém mexe comigo não Eu sou violento Jesus disse Aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração Que esvazia Desse temperamento Do velho homem Desta violência Isto não leva a nada Isto está impedindo Que o azeite encha a tua vida Que esvazia Desse gênio Que esvazia Que esvazia Que esvazia do egoísmo Da inveja Do ciúme Da maldade Que esvazia Que esvazia Que esvazia E o azeite da graça Vai encher O teu vaso Segunda reis Capítulo 4 Chega uma mulher O profeta Profeta de Deus Eu estou numa situação Tão difícil O que é mulher É que meu marido morreu Tu sabe que ele tem E é o senhor Era discípulo dos profetas Os credores estão aí Batendo a porta Oh meu profeta Vou levar meus filhos cativos O que é que eu faço Mulher O que é que tem Em tua casa A mulher não diz Que eu tenho Uma televisão De 20 polegadas Eu tenho um freezer Eu tenho Uma geladeira Daquela que Todos saiam Como já sai Um gelozinho pronto Ela não diz Que eu tenho um videocassete Ela não diz Que nada Diz a tua serva Só tem uma botija De azeite Tem igreja Que tem muita coisa Tem igreja Que tem um piano De cauda Tem igreja Que tem até Dois púlpitos Uma pro pastor E outra pro padre É com mênica Tem uma que o pastor É todo empinado Com colete Colete de cauda De domingo Aquela pata Parece que vai se formar Parece que vai se formar Aquela formatura Tem dinheiro Tem tanta coisa De propriedade E vão para uma igreja Que tem muito dinheiro É porque ela não está Investindo no rei de Deus Não E Deus tem uma lição Para essas igrejas Deus mandou colo Mesmo por pouco tempo Mas mandou colo Para pegar o dinheiro Dessas igrejas E dizer Não saia Não sei 150 Cruzeiro Vai ficar tudo aqui Vocês não querem Investir na hora missionária Eu vou prender Tudo aqui Deus usou colo Teve igreja Que ficou com a mão na cabeça Que tinha milhões Milhões de investidos No mercado financeiro E não tinha um centavo E vestido na alma missionária Deus disse Eu vou levantar o homem E ele vai prender tudo E eu vou dizer Para meu povo o seguinte Fique-se Eu estou no caixa Da igreja Mas tenha missionário No campo Para ganhar as almas Para o meu reino Porque isso é que vale Isso é que vale Irmão Tem igreja que tem Tem igreja que tem Propriedade Tem igreja que tem Dimento Acordo tremendo Mas não tem uma Botiga de azeite Não tem uma Botiga de azeite Não tem um missionário Não tem um missionário Não tem azeite Não tem um missionário Tem dinheiro Mas não tem Um missionário Não tem nada A mulher disse, olha, a tua célula só tem uma botiga de azeite O profeta, eu acho que os sorrisos tem tudo, tem tudo Meu irmão, você pode não ter uma casa própria Você que é obreiro pode morar numa casa alugada, numa casa pastoral Você pode não ter uma bicicleta, você pode correr o campo até Mas se você tem azeite, você tem tudo Você tem tudo, você tem tudo Tem Tem azeite, tem tudo Porque Deus pega o azeite e faz milagre com o azeite A tua célula só tem uma botiga de azeite E quem salve a mulher, a Bíblia não resiste Mas quem salve a mulher, mas ela é tão ousada Não responde o votante aos rios e termos Que eu acho que tem tão pouco azeite Aí o profeta viu na botiga, o puto de partida para Deus Estamos marchando para a décima hora da igreja da terra É hoje ou talvez nunca mais Nós sabemos disso, que a última palavra está nas mãos feridas de Jesus Cristo e da igreja Esta obra é o Espírito de Deus que está fazendo Ninguém pode impedir esta obra Quem montar a mão vai se queimar Quem colocar a mão vai se arrepender, pastor se vindo Esta obra é de Deus